Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos? Hoje, Kung Alannius aqui com vocês. Exatamente, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Kung Alannius aí, usando seu chapéu cortante, porque hoje falaremos dele, cara. Kung Lao, nós já mencionamos aí no vídeo anterior que faríamos um conteúdo aqui, cara, com os diálogos onde todo mundo zoa e dá tirada no pobre coitado do monge Shaolin aí, cara. Ele sofre muito nesse Mortal Kombat, Alannius. Tem uns aqui que dá até vergonha, né? Já não basta ele se dar mal com as mulheres, né? Ainda tem uns outros personagens que poder ficar tirando sarra da cara dele, nossa senhora. Mas antes da gente partir para os diálogos, gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alannius, tire agora o seu chapéu e arremesse aqui agora os inscritos me tiram. Não faz isso não, que eles são legais. Você ia mandar o chapéuzinho lá para poder sair um coelhinho para todo mundo, olha que legal. Eu te passo a palavra para você começar aí com o primeiro diálogo aqui de tirada e zoeira em cima do Kung Lao. O primeiro diálogo aqui é um diálogo entre o Kung Lao e o Shao Kahn. Vamos começar com um estilo aqui. Ah, o servo fiel de Liu Kang. Fiel companheiro Shao Kahn. Certeza disso? A gente tinha comentado no outro vídeo a hashtag Shao Kahn zoeiro, né? Pelo visto, ele manja mesmo como humilhar o cara, né? O servo fiel de Liu Kang. Cara, o Shao Kahn, ele costuma ser aquele vilão ameaçador, né, mano? Ele não é de ficar zumbando e tudo mais assim, dessa forma. Isso para você ver como é que a fofoca corre solta. Até mesmo lá em Outworld, porque até o Shao Kahn ficou sabendo o tanto que o Kung Lao é menosprezado e o tanto que eles inaltecem o Liu Kang lá no plano terreno, tá vendo, né? Você ficou sabendo dessa, Shao Kahn? O quê? O Kung Lao é o maior puxa-saco do Liu Kang. Deixa eu conversar com aquele chapeleiro. É muito bom, porque no final do diálogo o Shao Kahn ainda fala zumbando, tipo, certeza disso? Literalmente falou para o Kung Lao que ele é um bosta, tá ligado? É, falou que ele é um cocô. Então vamos aqui para o próximo diálogo, meu querido Alanius. Mais uma tirada aí do nosso querido Kung Lao, cara. Dá até dó do personagem aqui, que é entre ele e a Sônia. Olha só com quem é o diálogo também, né, cara? Vamos lá conferir. Eu prefiro Liu Kang a você, Kung Lao. Nós dois somos lendas. Ele é a lenda. Você é o ajudante. A Sônia, ela não mede as palavras mesmo e ela é sempre muito dura no que ela fala, né, rapaz? Porque ela primeiro menospreza o cara falando que prefere o Liu Kang. Aí o Kung Lao ainda tenta se defender. Nós dois somos lenda, tá? Você não vem com essa, não. Não, ele é a lenda. Você é o ajudante. Para com isso, entendeu? Você é o ajudante e é ótimo, né, mano? Ele é o sidekick, né? É, exatamente. É como se ela falasse assim, ó, se a gente precisar de qualquer coisa, a gente chama o Liu Kang. Se você vier, ok. Se não vier, não tem problema. Porque a gente vai chamar ele e não você. E nesse momento tá o Kung Lao voltando pra casa cabisbaixo. Mas se não fosse o suficiente, o Kung Lao, no meio do caminho, voltando pra casa cabisbaixo, encontra com o Jax e olha o que que eles conversam. Prefiro o Liu Kang do que você. Aprecio sua franqueza, mas não o seu gosto. É porque você só fala merda. Você só fala merda é pesado, né? Não, ele foi mais direto que a Sony até. Na verdade, ele foi mais grosso, mais bruto na resposta ali, né, mano? Ele falou a mesma coisa que a Sonya, né? Prefiro o Liu Kang e é você. Isso deve ser um consenso nas Forças Especiais, né, mano? Aí ele já parou e olhou e falou, bom, eu falei pra Sonya que nós dois era lenda, não deu muito certo. Então, deixa eu ver se com o Jax mudando o discurso, melhora o resultado. Pelo visto, só piorou. Mas, pô, o Kung Lao, ele só piora as coisas também. Olha a resposta. Eu aprecio a sua franqueza, mas não o seu gosto. Ainda criticou o gosto do Jax. Como é que você fala um negócio desse? Aí você deixou o Jax puto. Aí você só fala merda, tá vendo? Aí depois dessa, o Kung Lao começa a voltar novamente pra casa. Ali cabisbaixo ainda, com a lágrima escorrendo pelos olhos. Até o momento que ele vê uma chama na sua frente, assim, entendeu? Um lugar pegando fogo. Eis que surge o Scorpion, meus amigos, que é o diálogo agora. Humano corrompido, uma coisa é certa. Minha predileção por chapéus letais? O seu é culpado. E mais um aí pra poder dar uma tirada no nosso querido Kung Lao. Ninguém aparece pra poder dar uma afagada na consciência do próprio coitado Kung Lao ali. Aí vem o nosso querido Scorpion também, cara. O rapaz veio lá do inferno. Só pra poder falar, tipo, ó, humano corrompido, uma coisa é certa. Ele falou, não, meu chapéu é legal, né, cara? Ele é letal pra caramba, eu gosto muito de usar ele luto. Não, o seu ergo é muito inflado mesmo. Olha, Kung Lao, não importa se você viva ou você é morto. Você continua sendo orgulhoso, tá ligado? Ninguém elogia o cara, velho. Ninguém. Pelo amor de Deus, cara, o Kung Lao vai precisar de um psicólogo depois desse Mortal Kombat, é sério. A hora que ele voltar lá pro Shaolin, ele pode pedir uma licença pro Borai Cho porque tá osso. Mas o Kung Lao é forte. O Kung Lao é Shaolin, o Kung Lao é treinado. Porque, apesar de tudo, ele ainda tem o orgulho de ser um descendente do grande Kung Lao. E esse orgulho dura até encontrar com o Nube. Vamos dar uma olhada. Tem um diálogo entre o Kung Lao e o Shao Kahn. O que o Shao Kahn fala, né? Sugere a possibilidade do Kung Lao ser a reencarnação do grande Kung Lao. Mas, segundo o Nube, a coisa não tá muito legal pro Kung Lao nem perto dos ancestrais dele. Isso é pra poder derrubar o cara de vez, né, mano? Eu vou te falar um negócio. Seus ancestrais mortos sussurram. Aí ele todo orgulhoso lá pensando, ah, eles devem me elogiar, eles devem gostar de mim, o bom trabalho que eu faço. Não, eles só zombam de você lá também, cara, no Além. Já não basta o cara ser zoado na Terra. Em todos os outros reinos, né? Eden, Outworld e tudo mais aí. Ainda os ancestrais dele, no pós-vida, ainda ficam lá zombando o cara. Eu não era desse jeito, não. Eu não era orgulhoso desse jeito, entendeu? Meu Deus, eu lutava melhor. Eu não usava esse chapéu. Pra que eu uso esse chapéu? Não cabe nem aquele lance, né, do Vingadores lá, que o Capitão América tá conversando com o Homem de Ferro, né? E ele pega e ele fala assim, tira a armadura e o que que sobra? Aí o Homem de Ferro fala, filantropo, playboy, milionário, não sei o quê. Aí chega pro Kung Lao e fala, tira o chapéu, o que que resta? Eu acho que a única coisa que ele consegue pensar é, tipo, ah, eu acho que eu sou um bom lutador, né? Saiu o Kung Lao, ele termina de chegar na casa dele, senta lá no sofá e liga Friends na televisão, entendeu? Pega um pote de sorvete, play Friends. Aquele pote de sorvete ainda gorduroso, gordo mesmo, entendeu? Não é que é o Slaytão. É o que eu faria. Eu acho que qualquer um faria, né, meus amigos? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui com essas zoeiras em cima do Kung Lao. A vida não tá fácil pro pobre coitado, então comentem aqui embaixo o que que vocês acharam de tudo isso. Se vocês ficaram com dó dele aí. Tem muitos outros diálogos ainda, cara, com tiradas e zoeiras em cima do Kung Lao. A gente vai fazer uma parte 2. Coloquem aí embaixo se vocês querem que a gente faça também. Se vocês já tiverem visto algum desses diálogos aí que zoam o personagem e a gente não colocou nesse vídeo, comenta aqui embaixo também pra gente poder colocar num próximo. A gente vai gostar muito de ler a opinião de vocês aí. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou você, dois, uma olhada na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos! Tchau, tchau.